E olha aí, defesa da Filvera desguarnecida, Marcos Nunes tentou o lançamento na grande Ferroviária, gol, é da Ferroviária, atenção, Andrei autorizado, Paulo Henrique antes dele voltou, defendeu ali, a bola vai entrado, gol, acaba pegando por ali, olha que boa jogada, acabadinho, golaço, gol, já no confronto regional, Denner para a bola, levantamento, toque de cabeça, gol, do Lemense, autorizado Celsinho, perna direita, cruzamento, toque de cabeça, gol, gol, lá vem ela, na primeira trave, escolou de cabeça, entrou, é o terceiro capitão diferente do Lemense, né, o Rodan está botando para fora, começou o Lemense com o Paulo para o Foguinho, mata no peito, corta o Matheus Rodan, aí furou, e na zaga, corta, cortou mal, sobrou, de novo para o Rodan, bateu para fora, aí tenta a jogada de linha de fundo, último toque do Matheus, agora sim, ele busca ali novamente o Matheus, é um jogo muito estudado, né, dois times que tentam achar o gol, ali vem Naldinho, a saída de bola, o Dan tomou, tomou bem, e São Caetano, um minuto para tentar abrir o placar, a chão na pelada, né, e sem falar que perdeu uma oportunidade maravilhosa para a equipe do Pouso, mas o Pouso, a bola tirada, a bola para frente ali, tirou a defesa, aí sai jogando errado, Michel Paulista, aí o Jefferson, vai ganhar esse canteio agora, último toque ali do jogador do Pouso, Sport 1 e Patinga 2, Tupinambá 0, Betim Futebol 4, com esses resultados, o Tony já é um pouco mais e poderia aparecer um pouco mais para o jogo. Rodan faz o lançamento, ganhou bem o... Matheus Lins para o corte, sobra... Essa bola transite entre os lados e consiga também verticalizar um pouco mais essas jogadas, então é muito importante essa volta... Ele vai tentar levar para a linha de fundo, está cercado, último toque do Matheus Rodan, que tentou o teste, melhor para o Matheus Rodan, Matheus Rodan toca a bola para o Nando, recua, número 10 do Pouso... A bola buscando ali o Luizinho... Foi derrubado, o árbitro manda seguir... Para trabalhar junto com o Marco Aurélio e o Bamban. E vem Lemense para o ataque na direita, passagem do Holder, a bola, o acruzamento deseado esse canteio. Uma jogada. Só tira de meta, Jean. Tira de meta, no momento que o jogo fica um pouquinho... Ele toca mais atrás, vem levantamento para a área do Pozo Alegre, dois homens direto do Pozo Alegre na bola, mas ela vai para o Marcos. Bola para ele. Novamente o Camisa 23, Marcos domina para... Vem tabelando. Corta por baixo ali o Matheus Rodan. É o Turbo. É o Turbo, daqui a pouquinho, calma. Vai embora Foguinho. Um minuto e meio para terminar, mais uma bobeira da defesa. Completando essa rodada de número 12. Rodan. Inversão para Tony Junior. O glorioso Nathan Ferreira. Vai encarar a marcação. Na saída de bola e na marcação do São Bento, acaba fazendo um belo gol. Só faz quem tem categoria dali. O braço doendo, tanto o lateral que está batendo. Rodan, Alivia, tira o perigo. Sobe. O resultado não é bom. Tem que tentar aí pelo menos um empate. Aí o Ingro faz o corte. Aí vem tentando chegar. E aí o Betinho está brigando por ela ali. Acabou o árbitro da partida, marcando a falta. Uma equipe modificada. Bem belo clube com o Lucas Dune. Foi desarmado por Rodan. Rodan. Tentou chegar, antecipou-se a jogada. Equipe. A bola foi desviada no Rodan. Vai embora. Esse canteio para o Rio Claro. Comenzão pela semifinal do campeonato brasileiro da Série C. Da Série D. Série C. Matheus Rodan. Volta no Matheus Rodan. Já abriu para o fundo. Tenta fazer a tabela. Já foi desarmado. Sai jogando o Matheus Rodan. Vai para o chão. Pede a falta. A falta está marcada. Nunca. A bola viaja. Sobe no primeiro pau. Mete a cabeça nela. Tirou. O narrador até dá concentração aqui. Rodan tentava o cruzamento. Estava por ali. Você viu que o Rafael Toledo teve liberdade para subir. Subiu mais que todo mundo. Perfeito aqui da direita, Nandinho. Jogou na paralela. Aproveita. O toque para dentro. O Ingro. Invadiu o dominou. Travado na hora H. Aí o Matheus Rodan. Faz o corte. Sofre a falta. Vai para o chão. Está ali pelo grande. É um camisa número 9 ali. O Ingro. Deu bobeira. Perdeu o tricolor. E agora sim. Empitou em Curios Viva o operário. Chega ali Matheus para fazer o corte. O operário... Do Rubro Verde. Levantamento do Felipinho para a área. Sobe de cabeça. Faz o corte. Por ali o capitão Rodan. Gol naquele lance do mascote. Mas não entrou. Está 0 a 0 o jogo. Pedalada. Desarmado pelo Rodan. Trabalho da emência abertura. Comarinho. Solto. Pedindo aí o toque de bola. Aqui no Manduzão. Uma partida que não acredito não agradou. Tenta chegar na linha de fundo. Faz o cruzamento rasteiro. Matheus Rodan. Linha na cobertura. De caldas com ponto. Foguinho está pedindo substituição lá. Parece que sentiu a perna. Aí vem o Pozo Alegre. Tchau.